Bom dia, bom dia, bom dia, gente, bom dia, família, bom dia, povo de Deus, bom dia, meninas e pílulas, Margarida, Margarida Almeida, tudo bem? Que Deus te abençoe, você também. Ela disse, bom dia, anjo de Deus, você também, Margarida. Lembrando que daqui a um pouquinho eu vou estar atendendo, né, gente? Mas atender hoje tem meia, nove horas. Eu estou fazendo um pouco de exercício, porque o médico pediu, para eu poder fazer um pouco mais, minhas pernas me enxando, os pés. E eu tenho que botar 85 quilos. Estou com 96. Estava com 103. Obrigado pelo coração, Margarida. Deus te abençoe, meu bem. Aqui, a internet aqui é uma porcaria, né, gente? Vou falar para vocês, viu? Você que está tentando falar comigo, tome o máximo de cuidado. Tem muita gente usando meu nome nas redes sociais aí, tá? Além de eles copiar minhas previsões, eles agora estão, pessoal, agora, ligando na sua casa, ameaçando vocês. Estão falando, meu não, vocês estão ao cuidado. Carmen, meu querido, ô Carmen Souza, tudo bem contigo, Carmen? Bom dia, bom dia, mulherada, bom dia, meninas. Vamos levantar, tomar banho, preguiçosa. Vamos, gente, um doido que vai ter para a saúde. Margarida, ele disse, papai do céu, lhe abençoe sempre. E você também, viu? Passando também para lembrar vocês que hoje nós vamos estar entregando cestas básicas em várias cidades aqui do Paraná, tá? Em várias cidades do Paraná, nós vamos estar recebendo cestas básicas. Pessoas que nos ligaram pedindo, pedindo que não tenham comida para dar para a filha. E aí, o Instituto da Associação e Carlinhos faz a correria para ajudar. Você que vai ver essa página daqui um pouquinho, você que ainda não levantou, a senhora que vai levantar mais tarde, ou você que já levantou, está na rua, você que foi trabalhar, você que nesse momento está numa fila, me vendo pelo celular, você que vai passar no médico e o celular daquele toquinho agora. que Deus vai te abençoar, que todos os seus exames, o seu tratamento médico, não venha nenhum tipo de diagnóstico pesado. E se vier, mantenha calma. Você que já tem aí um diagnóstico pesado, mantenha calma, não vai se matar. Porque o que mata o ser humano hoje, para vocês terem uma ideia, é o pensamento, é a preocupação, é o desespero. O desespero mata mais do que qualquer coisa, para quem não sabe. Quando você fica sabendo de um diagnóstico, quando você fica sabendo de um tratamento pesado que você tem que fazer, lembra. Eu, seu processo não vai sair mais, vai dar certo, querido. Alane Brito, querida. Então, eu passei por 56 dias entubados, 14 paradas cardíacas, curaram meus dois pulmões e eu estou aqui vivo. Está certo, faltando pelanca, faltando pedaço, porque, meu, eu respiro por metade de um pulmão. Entendeu? Então, para dormir, eu só durmo com um balão de oxigênio. Tem muita gente hoje que acha que está tudo acabado, porque ficou sabendo na semana passada, algum tempo atrás, que tem que fazer viagens, que tem que fazer isso, fazer aquele outro. Ah, já se coloca, vou rir. A Elisânia disse, seu lindão, obrigado, você também. Vou atender hoje, para ligar hoje, eu atendo hoje. Elisânia Gonçalves, querido. Entendeu? E... Alane disse, disse, você é prova de milagre. Amém. Por isso que Deus me ajuda, estou sempre aí, ajudando as pessoas no Brasil. Coisa que poucos fazem, mas que cantina. Tá? Então, é isso. Eu... Quero muito agradecer a Deus pelos dias, e horas, minutos, segundos, que Ele tem me dado aí, de poder levantar, enxergar, de poder saber que hoje, vocês têm uma ideia, são mais de 600 cestas que vão ser entregues no Paraná, hoje em uma cidade diferente. dividido em algumas cidades. Eu vou estar em casa aqui, atendendo. Porém... Porém, as pessoas do nosso grupo do Instituto vai estar ajudando as pessoas que estão precisando. lembrando a você que me seguem. Ontem à noite, eu ia soltear um notebook. A gente vai soltear hoje, viu? Você é de qualquer lugar do Brasil. Você pode estar acompanhando a gente aí. Se você tem filho, não entregamos para adulto. Filho tem que ter. Tem que ter filho. Tá? Esse filho tem que estar estudando. Não é creche. Tem que estar no mínimo no primeiro ano. Tá? Até 15 anos. Seu filho pode ganhar um notebook aqui. Tá? Pode ganhar. E... E vamos dar... Vamos dar muita gente. São 200 notebooks, gente. 60, já chegou, nós entregamos 60. Era dos anos 60. E... E o português maravilhoso. Ele diz para nós, ó. A qualquer momento está chegando os outros 200 computadores. Notebook para você doar. E vocês vão ver. O que nós vamos fazer. Inclusive, você que segue Carlinhos. Você pode ter que ser seguidora, viu? Segue a gente aí. Ó, meu filho tem tantos anos. Ou meu neto tem tantos anos. Desde que ele receba. Você vai ter que fazer uma fotinha da criança recebendo. Recebendo aquele notebook. Independente de qualquer lugar do Brasil. Tá? A gente vai poder realizar o sonho do seu neto. O sonho do seu filho, do seu sobrinho. Desde que ele receba esse computador. E tira uma foto que ele manda entregar. Carlinhos, tá aí a foto do meu sobrinho. Do meu neto. Do meu sobrinho. Do meu filho. Com o computador. E ele agradecendo. Carlinhos, obrigado pelo computador. Então, quantas crianças hoje não tem condições de ter um computador? Né? Então. Gente, olha. Eu já andei 34 minutos. Tá? E 2 quilômetros. 3 quilômetros eu andei. Acabou de chegar agora. 3 quilômetros. Eu já perdi 219 calorias. Eu não posso perseguir. Se não, daqui a um pouquinho eu não consigo trabalhar. Agora eu vou fazer. Tomar o banho. Dar uma respirada. Pelo. Dar uma respirada. Pelo oxigênio. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Acionar o oxigênio. Dá pra vocês verem que. Eu pensei. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Caramba. As pernas ficou móveis, né, rapaz? Parece. Parece que quando você faz bubice, fica as pernas bem bambas, sabe? Você vai com muita cedo no pote. Bubicinha. Ó, gente. Isso aqui, ó. É o que eu uso. Vou acionar ele. Tá, ó. Isso aqui é o... É o que me faz eu respirar. Cadê o... Cadê o colador no nariz? Cadê ele? Isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu uso, ó. Tá vendo, gente, ó. Isso aqui eu coloco no meu nariz assim, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Esse galão tem que estar do lado da minha cama. Ó, tá vendo, ó. Que eu coloco isso aqui, tá? Pra mim poder respirar. Daqui um pouquinho eu sonho ele. E vou... E vou... Tomar um banho. As pernas adoram demais. Quero agradecer aqui a Franciele. Agradecer aqui meu sobrinho por dar essa força pra mim aqui na casa desse. Agradecer a todos vocês que me seguem aqui nas redes. Tá? Mas pode... Eu vou estar atendendo vocês. Vocês de qualquer lugar do Brasil. Qualquer... Toma cuidado pras pessoas não usarem meu nome com vocês aí. E vocês entrarem. O telefone de contato meu. Pega a caneta e papel aí pra vocês saberem. Pega o telefone de contato. A minha sobrinha, gente, ela é enfermeira, né? Aí esses dias ela chegou aqui e falou pra mim assim. Ô, tio. Eu, eu, eu. E eu passei a ser enfermeira agora. Mas eu queria fazer um negócio com o senhor. Eu falei, oi, tio, vamos. Vamos ver o que que é, né? Eu falei, o que que você quer? Não, eu quero que o senhor seja a primeira pessoa a tomar a injeção minha depois que eu passei. Eu? Euzinho, carlinho de dente? É ruim. Não. Eu aplico uma injeção aí. Sei lá, uma coisa, um calmante, uma coisa pra te ajudar. Eu sei que você é muito, muito nervoso, não sei o que. Não deixa eu ficar nervoso pra cá. Aqui, gente, o suor começa a descer, ó. E aí, o suor começa a descer e carlinho de dente. Aí começa a... Olha. Então, mas eu tenho que estar fazendo isso todo dia. Margarida, o meio da minha querida, ele tá dando risada, é? Margarida. Tomou banho ou já? Ou tá com a canela parecendo pé de pavão? Tem mulher aqui que nem banho tomou ainda. Aí tá um desfaleiro. Nem escovou os dentes? Ufa! Jura? Tem gente aqui falando com bafão de bode. Gosto de guarda-chuva. Na boca. Ufa! Sangue de Jesus. Aleluia! Ô, glória! Vamos levantar a mulherada. Vamos levantar vocês que não... Ô, sua preguiçosa. Vamos levantar preguiçoso. A canela parece pé de pavão. Um chulé desgraçado debaixo dessa coberta. Vamos levantar, gente. Até os passarinhos que não tem conta pra pagar já levantou, mulherada. Vamos... Ô, Rosária Souza. Ô, Rosária. Tudo bem? Bom dia, Rosária. E o banhozinho do dia? Nada ainda? Vamos tomar banho, amiga. Um banhozinho faz bem pra despertar. É, Rosária. Vamos tomar banho. Dá uma olhadinha na canela. Se você passar a unha na canela, chega a ficar cinzenta. Cláudio Ferreira, meu irmão. Tudo bem contigo? Margarida Almeida, minha querida, já tá aqui. A Isabel Lima também tá aqui. Bom dia, bom dia, Brasil. Bom dia, povo de Deus. Eu sou caro de vidente, Isabel Lima. Bom dia, bom dia, Cláudio. Ô, Cláudio Ferreira. Roberto. É Roberto ou Roberta? É Rosária Souza. Ô, Rosária. Roberta, Cristina, querida. Bom dia. Ô, meu Deus do céu. Bom dia, Roberta. Já levantou, minha filha? Já? Já fez o cafezinho do dia ou ainda tá aí coçando a canela? Preguiçosa. Pioienta. Tá? A Cláudia... Tá não, Carlinho. Tá não, né? Ah, tá. Não passa um crime. Não passa nada. Esse trem, se chegar numa horta comunitária aí e alguém exigir que tá faltando, tá faltando esse treco pra couve, é só jogar água na perna da Cláudia lá que vai sair, vai sair coisa ali que nasce até, até Jabuticaba. Vamos tomar banho, gente. Eloísa Carrilho. Tudo bem contigo? Jota Simão. Tudo bem, meu irmão? Bom dia. I.P.V.A.T. D.P.V.A.T. Jota Simão e... Ah, pô, Jota Simão e vou daqui, ó. D.P.V.A.T., rapaz. Só não falou da onde é que eu ia fazer um comercial pra ele. Jota Simão, D.P.V.A.T. Tudo bem, menino? Bom dia, Jota. Tudo bem contigo, menino? Sou cabiçudo, pioiento. Tá? Alane Brito. Ô, Alane Brito. Psicóloga, rapaz. É, conseguiu ser psicóloga. Alane Brito é psicóloga. Agora é, velho. Alane Brito. Se você tiver precisão de uma psicóloga, só entrar na página e procurar. Alane Brito. Alane Brito. Maria de Jesus Pinto. Não, não tem Pinto também, não. Não tem Carlinho. Ô, Carlinho, para de falar de Pinto. Não tem nada de Pinto, não. É Alane Brito só. Dalva Ribeiro, querido. Ô, Dalva. Dalva tá aqui com a gente sempre, né? A Eliezer Carrilho tá aqui. É um beijo no seu coração com o bonézinho dela. Esse boné é dela. Quando tirar da cabeça, você tá andando sozinho. Ruano. Entendendo? Carearaldi Bittencourt. É isso mesmo? Ô, Karen. Tudo bem contigo, cara? Eu tenho uma sobrinha. A filha da Fran chama a Karen. É. Aqui, ó. A filha da minha sobrinha aqui é a Karen. Ela chama a Karen. É isso mesmo. Pioenta que são, rapaz. Aquilo lá tá. Não os piões tá caindo a cabeça. Tá. Jovelina Santos. Ô, Jovelina. Tudo bem contigo, jovem? Jovelina. Ana Emílio. Tudo bem, Ana? Bom dia. Cheio de quê, meu Deus? Cheio de quê? Cheio de quê, Paraíba? Cheio de quê? Cheio de bênçãos. Para você também, Ana Emília. Quero mandar um abraço para o povo paraibano maravilhoso. Onde o carnividente faz doação de pães lá. É. Vai todo domingo. Todo domingo a nossa querida Águita Maria de Jesus Pinto da Silva. Lá vai eu com o Pinto de novo, meu Deus do céu. Não sei aonde entra tanto o Pinto no nome desse povo. A Águita lá da Paraíba. Que eu esqueci o nome da cidade dela lá. Onde ela entrega os pães no povoado dela lá. Que Deus me abençoe, viu, Águita? Um bom dia. Eu vou deixar de fumar. Ou se Deus quiser, viu, mano? Tem que deixar, né? Ou você para de fumar ou você vai carregar aí um exame pulmonar aí, tá bom? Você não se cuida não, viu? Maria Gorete Ferreira. Ô, Maria Gorete, Maria de Jesus. Ô, Maria Gorete. Como é que está você, menina? Bom dia, Gorete. Ô, Goretinha. Como é que está você, Gorete? A jovelhinha está aqui muito. Gosto muito de você. Ô, Maria do Maranhão. Um beijo no seu coração e do Maranhão. Carbiçuda, pioienta. Maria José do Socorro. Maria do Socorro. Lira. Bom dia, Maria. Bom dia, bom dia, povo de Deus. Bom dia. Eu amo vocês. Lembrando a vocês que eu já estou atendendo daqui um pouquinho. Só vou tomar um banho. O telefone é 11 933... 11 933 8 3 19 62. 11 933 8 3 19 62. 11 933 8 3 19 62. Alana Ibite já tomou banho. Já tomou muito. Bom dia, bom dia, povo de Deus. Bom dia, família. Já vou atender agora a partir das nove. O telefone é 11 933... 8 3 19 62. Continue seguindo aí. Que mais tarde nós vamos sortear um notebook. Hoje, 8 horas da noite, tá? Tá bom? Vocês seguem, compartilhem. Tá? Porque pode ser um publicer, um parentecer. De repente você ganha. Ou alguém seu ganha um computador. Vai ajudar muito. Né? E assim por diante. Tá bom? Eu amo vocês. Um bom dia a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.